E o presidente Jair Bolsonaro indicou que pode vetar o projeto de lei sobre fake news que atinge diretamente sua família e foi aprovado no Senado ontem. O texto seguiu para a Câmara. Em frente ao Palácio da Alvorada, hoje de manhã, Bolsonaro disse a apoiadores que há possibilidade de vetar o projeto de lei sobre fake news, aprovado ontem pelo Senado. O texto ainda precisa passar pela Câmara antes de seguir para avaliação do presidente da República. Eu acho que na Câmara vai ser difícil de aprovar. Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto, ok? Eu acho que não vai vingar esse projeto não. O projeto que combate notícias falsas foi aprovado por 44 votos a 32 numa derrota do governo. É verdade, ninguém mais do que eu é criticado na internet. Eu nunca reclamei. E no meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio o direito meu. Os filhos do presidente, Flávio Eduardo e Carlos Bolsonaro, também criticaram a aprovação do projeto que chamam de pele da censura. Eles usaram as redes sociais para acusar o projeto 2630, que é conhecido como pele das fake news, de uma tentativa de censura e de ferir as garantias individuais dos cidadãos. Os filhos do presidente são acusados de disseminar notícias falsas. O deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é investigado na CPI das fake news por ter tido um computador no gabinete dele usado para criar uma página de ataques virtuais a adversários políticos. O projeto aprovado no Senado prevê, entre outras medidas, que as mensagens reencaminhadas em aplicativos de conversa sejam rastreadas, que os provedores de redes sociais tenham sede no Brasil e desenvolvam mecanismos de identificação de movimentações suspeitas, por exemplo, incompatíveis com a capacidade humana, que contas automatizadas ou robôs sejam identificados, que fique claro quando os conteúdos são impulsionados e publicitários, ficam proibidos ainda perfis falsos, não haverá restrições para manifestações de qualquer ordem. O texto manteve a retirada de um ponto polêmico debatido pelos senadores, da exigência de documentos como CPF, identidade e passaporte, além do número de telefone celular para abertura de contas em redes sociais. A identificação dos usuários irá ocorrer sob responsabilidade das plataformas apenas em casos suspeitos. A matéria isentou a disseminação de fake news de penalizações criminais. O projeto também diz que as contas de funcionários públicos, como ministros e secretários e ocupantes de cargos eletivos, serão consideradas de interesse público, tendo de respeitar os princípios da administração pública, além de listar regras de transparência para a publicidade estatal, proibindo a veiculação em determinados sites que promovam violência, por exemplo. Para viabilizar a votação, o relator retirou toda a parte que tratava de eleições. A proposta, caso aprovada pela Câmara e sancionada pelo presidente Bolsonaro, institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A questão do âmbito penal. Não houve aprovado a situação de criminalizar essas empresas que difundem fake news. Isto ainda precisaremos rever. Esse projeto também trouxe a previsão de que algumas plataformas, como por exemplo o WhatsApp, precisará registrar o compartilhamento de notícias e informações que foram viralizadas em sua plataforma, mesmo sendo criptografada. E só será apresentado e concedido mediante ordem judicial. Então só é mais um mapeamento e um registro que será útil em eventual investigação. Facebook, Google, Twitter e WhatsApp caracterizaram a legislação como um projeto de coleta massiva de dados, resultando no aprofundamento da exclusão digital e pondo em risco a privacidade e segurança de milhares de cidadãos.